Hoje a B2 tem uma novidade bem especial, o nosso novo site está no ar. Com um layout muito mais moderno, a ideia é apresentar os nossos produtos e serviços de forma mais dinâmica. Você também conhece um pouquinho do nosso time lá e a nossa vibe. Tem mais uma parte do site que é bem importante, mas essa é a Gabi que vai mostrar pra vocês. O nosso blog também foi redesenhado, pra melhorar a sua experiência. Lá você vai encontrar artigos sobre RH, comunicação, varejo, liderança e muito mais. Lembre-se que toda terça, quarta e quinta tem artigo novo. Acessa lá!